Salve, salve pessoal, um abraço a todos, falamos ainda diretamente de Guayaquil aqui no Equador, vamos iniciar a longa jornada de volta, mas a gente sempre vai trazer para você informação aqui neste vídeo, coisas que a gente apurou por aqui, não só de questões de informação, acho que na live a gente já falou bastante sobre situações de Dorival, Rodinei, se você não está ligado ainda, tudo bem, no final do vídeo a gente repete tudo isso, sobre possibilidade de chegada de reforços, então a gente vai falar tudo isso para você, mas a questão que eu quero abordar aqui, pelo menos nesse primeiro momento, é a forma como o Dorival Júnior, não diria deu um nó, mas como ele entendeu o que acontecia no jogo, era desenhada em uma situação que não era muito favorável ao Flamengo, e como ele conseguiu mudar essa história a partir dos 30 minutos ali do primeiro tempo, tudo passa, gente, pela marcação individual do time do Atlético Paranaense, tudo passa por causa, mais ou menos disso, por que uma marcação individual do Atlético Paranaense? O Filipão tentou de certa forma emular o que fez o Abel Ferreira no jogo do ano passado, na decisão do ano passado entre Flamengo e Palmeiras em Montevidéu, e ali o Palmeiras obteve algum sucesso contra aquele time sem repertório do Renato Gaúcho, e aí o Filipão olhou para aquilo e falou, pô, tem uma chance aqui de ganhar no Flamengo, que eu vou fazer uma marcação individual, e subindo muito a pressão no início do jogo, este vídeo tem o oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar aqui no primeiro link, na descrição deste vídeo, tá? Só no OneFootball você tem acesso aos melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, assim que eles terminam, tá? Terminou o jogo, você tem lá os melhores momentos, com narração em alta definição das partidas, dessas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, a cereja no bolo são as transmissões do Campeonato Alemão, a Bundesliga, você pode ver o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, o Eintracht Frankfurt, todas essas equipes em jogos em alta definição, em alta definição, na tela do seu celular. E o que é mais legal, gente, é tudo isso de graça, você vai baixar de graça o OneFootball aqui no primeiro link na descrição deste vídeo, tá bom? E vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Atila Reis, entrando no site dele, que está aqui embaixo o link também, na descrição deste vídeo, no site do professor de guitarra e violão Atila Reis, você vai marcar com ele uma aula gratuita de qualquer lugar do mundo, tá, pessoal? Marcando esta aula, é de graça, é de graça, uma aula experimental de graça para você. Você vai marcar esta aula e aí você vai se interessar por ter um acompanhamento de um profissional, de um cara que é formado em música, tá, pessoal? Beleza? Então entre aqui e marque uma aula com o professor de guitarra e violão Atila Reis. Bom, como todos sabem, o Flamengo viveu uma situação complicada, que ele era pouco confortável no primeiro tempo da partida contra o Atlético. E como é que resolvia isso? Bom, o Dorival, e aí era a minha pergunta até na entrevista coletiva ao técnico Dorival Júnior. Eu não pude fazer a entrevista coletiva porque eu preferi fazer uma live com vocês ali na porta do estádio e tal, sobre aquela vitória do Flamengo. Mas a minha pergunta seria justamente essa. De quem partiu a ordem para que o Everton Ribeiro saísse do lado direito, puxasse a marcação individual, veja, o Moura pegava, ora o Arrascaeta, ora o Everton Ribeiro. O Alex Santana, mais o Everton Ribeiro. O Fernandinho estava mais com o Thiago Maia, né? E aí foi o seguinte, o Everton Ribeiro puxava a marcação, tá, de um lado para o outro do campo, né? Puxava ali a marcação de um lado para o outro. E aí o cara que o pegava o acompanhava e abria-se um clarão no meio de campo. Isso ficou claro para quem viu o jogo do estádio. Isso possibilitou, pessoal, os avanços do Thiago Maia. Então ele passou a ter a possibilidade de avançar mais. Isso aconteceu por duas ou três vezes no primeiro tempo. Abria-se um espaço o Thiago Maia. Depois da saída do Felipe Luiz, passou a ser o terceiro homem no processo de saída de bola. Um processo mais centralizado, né? Com os dois zagueiros abrindo para os lados. E o Thiago Maia sendo o terceiro cara por dentro, tá? Quando o Felipe Luiz ainda estava em campo. Aí não, o Thiago Maia jogava mais à frente, à frente dos zagueiros. Pelo menos quando o Flamengo saía com a bola do seu campo de defesa. Com Davi Luiz, Léo Pereira centralizado, Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Quando o Felipe Luiz saiu, aí o Lucas avança um pouquinho mais Rodinei, um pouquinho mais pelo lado direito. E aí o Thiago Maia, mais centralizado ao lado, pareado aos zagueiros. Tem mais espaços ali para avanços, tá? Foi assim que o Flamengo começou a ganhar o jogo. Depois, depois, quando sai o Thiago Maia, para mim uma alteração até um pouco esquisita, porque o Thiago Maia vinha jogando muito bem, ele deixa os volantes atuando de forma paralela. Um ao lado do outro, tá? João Gomes de um lado, Arturo Vidal de outro, abrindo mais uma rascaeta pelo lado esquerdo. Então, foi nesse momento que o Dorival Júnior, de certa forma, retoma aquilo que o Falso 9 havia falado neste canal. Aliás, inscreva-se no canal do Vitor, o Falso 9. De alinhamento dos volantes, abertura do arrascaeta pelo lado esquerdo, para que não houvesse espaço para as subidas, os apoios do Kelvin. Isso é muito bom você estar no estádio, num jogo desse tamanho, e vai fazer uma análise, porque você consegue observar claramente essas movimentações. É muito claro, né? Então, quando eu falo aqui, me refiro ao primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, eu falo do jogo do Corinthians contra o Flamengo na segunda partida da final da Libertadores. Nos primeiros sete minutos, o Flamengo até fazer o gol, né? Fez exatamente isso. Atuou dessa forma tática, nessa disposição tática, tá? Você quer saber se eu lhe dou o Dorival Júnior. Dorival Júnior, repito o que eu falei nas lives, só não fica se pedir muito dinheiro, tá? Aí não vai ficar. Mas a tendência é que ele tenha um reconhecimento, tenha uma valorização, e assim renove o seu contrato. Essa, pelo menos, é a tendência. Eu diria a você que está muito bem encaminhado o processo de renovação de contrato do técnico Dorival Júnior. Sobre aqueles cujos contratos vão vencer. Diego Alves, Diego Corribas, esses não vão ficar no Flamengo. Não terão os contratos renovados. Em contraponto, Felipe Luiz. Se aceitar ganhar menos, uma redução salarial para ficar no Flamengo, deve continuar. E Davi Luiz também. Esse jogador que melhorou bastante aí com a chegada do Dorival Júnior, tá bom? Saudações, até a próxima. Valeu e tchau, tchau.